Olá, escorpião! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou estar realizando a sua leitura intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral para muitas pessoas, portanto pegue somente o que for para você. Que não for, por favor, solte para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa. Ok? Dito isso, boa sorte, gratidão universo, gratidão espiritualidade. Espero só coisas boas vindas no teu caminho e na tua direção. Ok, escorpião? Vamos lá. Signo de escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que vem no caminho? Signo de escorpião. escorpião, escorpião. Justiça querendo virar para vocês. Tem algum tipo de justiça aí para ser feita? não é justiça. Não é justiça do homem, tá? Justiça divina. O que vem para escorpião? O que vem para escorpião? signo de escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Ok? Ó, cavaleiro de copas. Algo que possivelmente você perdeu ou foi tirado do teu caminho. Gente, deixa eu acertar o foco aqui dessa câmera, senhor. Ok. Lembra que eu disse que tem algum tipo de justiça para ser feita na tua vida? Então, tem a ver com algum relacionamento, tá? Possivelmente aí. No passado, possivelmente, esta relação foi cortada da tua vida. Mas, existe aqui um... Uma reviravolta depois de muito tempo. Muitos anos. É como se muitos anos tivessem passado. E agora é o momento de você receber. O hierofante, o compromisso, a associação, a energia de touro e a energia de câncer, peixes e escorpião. O compromisso, o hierofante fala de vínculos. Uma carta extremamente espiritual. Vínculos que vão acontecer quando você menos esperar. Existe aqui um acontecimento, uma associação, um vínculo com alguém. Que está para entrar na tua vida ou está para retornar para a tua vida. Tá? De forma inesperada. Ó, no fundo do deck eu tenho cinco de ouros. Cinco de ouros fala de abandono. Nove de espadas. De desilusão, ansiedade, preocupação. O sete de ouros, ó. Paciência. Alguém... É como se alguém... Você, escorpião, ou a outra energia com a qual você está lidando, precisou esperar muito tempo para que houvesse... Houvesse uma segunda chance. O que mais vem para escorpião? Mas é algo que vai acontecer inesperadamente. Como se alguém cruzasse o seu caminho novamente. O que mais vem para escorpião? Oh! Três de ouros. Novas associações. O eremita. Alguém passou por algum tipo de reflexão profunda? Um isolamento emocional? Houve um processo aqui de aprendizagem, tá? Alguém passou por um momento... Um momento não. Um longo período nessa energia do eremita. Voltado somente... Voltado somente... O carro no fundo do deck. Voltado somente para questões de trabalho. Trabalho esse, que pode ser espiritual também. Vocês aí dedicados a essa evolução espiritual. E o trabalho físico também. Tem questões emocionais aqui. Estavam cortadas. O carro no fundo do deck. O cavaleiro de espada. Está vindo novidades aí. Batendo na porta de vocês. Novidades. O que mais para escorpião? Escorpião. Sete de paus. Escorpião passou muito tempo na defensiva. Não querendo se associar a outras pessoas. Mas vem mudanças, tá? Roda da Fortuna. Trazendo mudanças positivas. Queira você ou não. As mudanças vão acontecer. Esse tempo de eremitão aqui acabou. Você curou o que precisa ser curado. E agora é hora de você receber algo. Receber uma nova oportunidade. Com essa Roda da Fortuna. Que está trazendo situações de volta para a tua vida, tá? Você inicia com esse cavaleiro de copas. Que é uma possível reaproximação de alguém. E o passado foi cortado da tua vida. Que chega agora de forma inesperada. Depois desse teu processo longo aí. Isolado. Isolada. Se protegendo. Sinto que escorpião estava muito na defensiva. Se protegendo. Não entrando em novas relações. Digo emocionais, tá? Escorpião estava totalmente fechado. Dedicado apenas, apenas a sua evolução material. E a sua evolução espiritual. E agora... Escorpião aí tendo... Tendo um resgate. Olha a justiça virando aqui caindo para vocês, ó. Justiça sendo feita. Tem uma situação equilibrada. A carta do casamento saiu para vocês. Escorpião vai casar. Finalmente. Finalmente aqui para quem deseja. Vai casar. Vai chegar alguém aí na vida de vocês. E esse alguém... Como eu já disse no início da leitura. Vem em forma de justiça divina. Vitória, gente. Fechando a leitura de vocês. Tem vitória. Eu vou tirar mais uma. Deixa eu colocar ela aqui. O que é essa vitória? Escorpião. Cavaleiro de paus. O cinco de ouros. Mais uma. Os cinco de espadas. Ó. Cinco, cinco. Escorpião passou por uma barra, hein? Escorpião passou por uma barra. Muito tempo isolado. Muito tempo sem contato com outras pessoas. Escorpião passou um bom tempo digerindo aqui, ó. Situações de perdas, situações de escassez, situações de insegurança, abandono, traição. Por isso a justiça tá aqui, tá? Tirando você dessa energia. Te levando aqui pra um dez de ouros. A carta da família feliz. Agora é hora de escorpião receber. Como se agora também você tivesse uma posição mais sadia da tua vida. Ó. O mago mais sadia. O mago tá em cima do eremita. Vou deixar ele aqui. Hoje escorpião tá numa posição mais sadia da tua vida. Ou seja, escorpião tá mais, mais sábio. Tem mais discernimento. Adquiriu controle emocional. De certa forma, escorpião. Esse isolamento que você passou esse bom tempo, voluntariamente, tá? Você escolheu passar por esse processo de encontrar respostas, de se conhecer. Isso te ajudou. Porque hoje você está muito melhor como pessoa. O seu emocional está fortalecido. Você consegue entender muitas coisas que você não entendeu no passado. Possivelmente, nesse relacionamento que foi cortado de você. E hoje você está preparado, preparada. E essa situação vem pra tua vida. Como se você estivesse pronto. Agora é hora de escorpião construir algo. Porque ele está pronto. O mundo, o novo início. Mais uma. Escorpião aqui pronto para amar. Saindo de uma situação. Por quê? Porque teve iluminação. E agora tem o quê? Segurança emocional. Para ter a tão sonhada família feliz. Uma rainha de copas. Fechando o jogo de vocês. E um três de paus no fundo do deck. No futuro próximo. Tirar uma mensagem com os viajantes. E depois eu vou tirar anjos do romance também. Energias que se apresentaram aqui. Áries. Touro. Libra. Eu tenho signos fixos. Eu tenho signos fixos. Escorpião. Aquário. Touro. Leão. Paus também. Tá? Ares. Leão. Sagitário. E energia de gêmeos e virgem. Mais uma. Uma mensagem para escorpião. Ok. Atrás da montanha. Essa carta. Ela fala dessa tua passagem, né? Subindo a montanha. Continua seguindo em frente. Essa tua passagem pelo vale. Por esse aprendizado. Ou seja, você passou aqui por muitos obstáculos. E você conseguiu superar. Então, escorpião passou por todas essas turbulências para aprender algo. Isso foi bom. Foi bom porque agora você está um escorpião fortalecido, fortalecida. Pronta para o que der e vier. E vem coisas boas, tá? Vem coisas boas no teu caminho. Vou tirar uma carta com anjos do romance. Escorpião. Uma carta, por favor. Ok. Os amigos podem te ajudar de alguma forma. Aceite a ajuda dos seus amigos. Tá? De certa forma, os amigos vão contribuir na sua felicidade emocional. Tá? Tem suporte chegando de amigos, amigas também. De repente, você pode reencontrar essa pessoa. Porque aqui existe um reencontro. Algo que retorna. Porque agora você está curado. Através dos amigos, tá? Amigos, família. Qualquer pessoa que você considere íntimo, próximo, confiável. Pode te ajudar em uma questão emocional. Ou mesmo pode te trazer a tal comunicação importante que você está aguardando. Ok? Então, é isso. Meus amores. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.